Respeitável público da ADVEC, sejam muito bem-vindos a esta noite especial. Hoje, você irá visitar conosco os 64 anos de uma história que com certeza também marca a sua história. Há 64 anos atrás, aliás, tudo começou um pouco antes disso, com dois pastores cheios de Deus e que se amavam. Pastor Gilberto e pastora Albertina Malafaia. Ambos comprometidos com o ensino da Palavra, uma união de propósitos que fez nascer a parte que mais conhecemos da família Malafaia. Desse amor, nasceram cinco filhos e o mais novo dos homens é aquele pelo qual nos reunimos nesta noite. Pastor Silas Lima Malafaia. Homem de caráter e honra, comprometido com a verdade, nosso pastor presidente, marido, pai e avô presente. Conselheiro do presidente, voz ativa e potente, que conduz a nossa gente. Ainda menino, para ler a área dos esportes do jornal, o pastor Silas tinha que ler a parte que o pastor Gilberto queria. Política. Tudo ao longo da história vai sendo explicado como um quebra-cabeça a ser montado. Era o próprio Deus protegendo, guardando e conduzindo a criação de um dos maiores profetas da nossa nação. A Assembleia de Deus da Penha, junto à família Santos, marcaria uma vida do nosso pastor para sempre. Afinal, caso você não saiba, havia na família Santos uma jovem, doce e tímida, pastor Elisete Malafaia. Aos 13 anos, ela foi pedida em namoro pelo pastor Silas, que tinha 14. Esse jovem, que teve um real encontro com Deus aos 15, se tornou pastor aos 23. Sempre ativos nas questões da igreja, entendeu cedo que o reino de Deus é para ser manifesto além das quatro paredes. E ainda moço, liderava um time de rapazes que evangelizava nas madrugadas da zona sul do Rio. O pastor Silas também sempre foi um grande sonhador. Eu também quero pregar na TV, ele disse, ouvindo um nada acalentador, mas talvez muito impulsionador. Sonha, meu filho, sonhar faz bem, do seu sogro, nosso amado pastor José Santos. E não é que o sonho se tornou realidade? O programa Renascer, hoje chamado Programa Vitória em Cristo, nascia e fazia daquele jovem um rapaz conhecido, cuja voz ecoava em muitas e muitas e muitas casas. Essa é uma trajetória de vitória, de um homem que sonhou desde cedo e que foi encorajado pelo conhecimento a se lançar nesses sonhos, para romper paradigmas e expandir o reino de Deus. É debaixo dessa visão, de um homem sonhador, inspirador, corajoso e cheio de atitude que nós estamos. O Senhor nos ensinou que os sonhos que Deus deposita em nossos corações são para serem realizados, a tempo e a modo do Senhor, mas passando por nossas atitudes. E tudo o que podemos dizer ao Senhor e sua família como igreja, através da sua própria voz, é que Deus tem mais! Parabéns, Pastor Silas Malafaia, há 64 anos rompendo para realizar os sonhos de Deus. Parabéns, Pastor Silas Malafaia, P.S. Parabéns, Pastor Silas Malafaia, P.S. Obrigado.